o salve meus queridos tudo bem com vocês eu sou o diego gente seguinte um dia desse eu fiz um vídeo aí de liga né deixa eu ver ali o e-cross deixa eu dar olha cara não fiz nem hiper treino hoje caracas eu jurava que eu tinha feito então lá então né a gente tá tentando deixar a feira almoço full é igual a gente tinha antigamente a fazer isso que disse que já aumentam os status né tá aí devagarzinho sempre só três por dia né fazer o que e já fizemos o nosso mega e 58 tá quase dando 60 se eu não me engano o máximo dele aqui é mais dois ou se eu não me engano aí ela vai ficar full mas vambora 18k de speed 18 300 de ataque e até liberou recompensas ó embora velho poxa peraí e é legal é ou é ao não poxa onde eu cliquei mano aqui ó eu acho que batalha em servidores agora é essa mesmo coloquei o dupla aqui no time o pessoal tava sentindo falta dele ó é uma uma mano filha ali e voltou para quem e o dele tá malvado né o rege não é ah o meu é agora ela vai atacar né vai tacou direitão tá problema não a gente ventiferou o moço aqui não chute de salto e olha só não matou e olha só não matou eu tô de equis apesar que eu levo dano né é só para manter ela saudável mesmo e dá para me dar uma conspiração maliciosa aqui eu acho que acho que num gelo ela não me mata não não tinha aqui eu tô com king's rock aqui tá pessoal pessoal tava perguntando e aí e aí e aí ah tá bom mini kill dá um perfurar e vai com pássaro né é Não, veio de Blitz Pode ser bait, hein Pode não, era É, ele tem o pássarozinho lá ainda, né Pô, eu vacilei, né, eu podia ter colocado o meu Esse aqui eu sei que ele não vai ter Porque, né, o HP dele já Olha lá, ó Já perdeu um HPzinho ali Bem que ele viu perfurar, ele podia ter trocado, né E ele ainda tem o pássaro, eu não sei porque ele ainda está entrando Aí, ó, ele tem esse aqui, ó Aqui que eu vou fazer Eu vou pôr o meu Meu bichinho aqui, porque ele é Mar fraco, né, e já dou desmantelar Entrou uma Valkarona Hum... A força bruta Ué É isso Tá, vambora adiante Pessoal, tem umas caras Vamos ver se vai mostrar aqui, ó Tem uns caras que tem Seblire no time Que reflete automático Aí, ó, não é o caso desse Mas esse aqui parece que é VIP demais pra gente enfrentar Até que o Greninji aqui tá meio de boa Apesar que vai dar os outros Shuriken, né É É, aí, ó Entrou de Valkarona Eu vou de Togekiss Vamos ver se a gente flinta Tô usando a Coroa, né Já falei pra vocês Muito boa Valkarona, tá, pessoal Ó Togekiss Esse aqui eu não lembro se ele é Proteína É, proteína É, não vai sobrar tanta coisa assim pra gente, não Tentar pôr o Tox Apex aqui Foi pro lado da Dark Eu vou fazer assim Entrou o Hatgate É, o meu medo era aquele ali mesmo Só dá desmantelar aqui Mas de todo jeito Quando sobrar a... Não vai trocar porque ele não quer perder o item Vai dar o Water Shuriken com certeza Então Tem que ser o chute de salto agora É, deixou o ataque normal Não sei se além daquele Hatata ele tem outra coisa pra dar Kick Attack Eu tirei o Double Kick, né Sem o Double Kick a nossa vida fica um pouco mais difícil E eu também não consegui sujar o campo A minha ideia é deixar a Togekiss forte o suficiente pra tankar Ó, ganhamos Deixar ela forte o suficiente pra tankar esses caras no início de game, tá ligado? Ó, o Feral Moça Vai dar a Double Kick, não vai? Vai Vou pôr o Togekiss Mancou nada Dá a Conspiração Que eu acho que ele vai tirar Perrotor Achei que ele era Red Red Ice Esse deve ser o Red dele Não, não era não Se era Aqueles de porcentagem, né? 13k 541 É muita coisa, tá? Não atacou Dá só Extra Sensor aqui E já era Nem precisa do R-Flash Então, aí Quero upar muito a Togekiss Pra ela poder dar uma calterada nesse time de início Assim, né? A ideia é eu startar com ela Até o Dupan aqui a gente consegue pegar ele Quando flinta, né? Aí, ó, por exemplo, flintou Então, ela sozinha meio que carregou Na verdade, a Feral Moça entrou pra dar suporte pra ela, né? A Feral Moça, ela já A Feral Moça Eu acho que se eu for Extra Sensor aqui, ela já morre Nossa, eu sou mais rápido que a Feral Moça dele Por fim Perdou 21 Level 72 também Beleza E é Shine a Feral Moça dele, viu? Não parece que tá tampado, não 10k Isso é Protein Cara, eu vou tentar dar R-Flash Só pra ver Vai que eu bato primeiro Aí, ó, bati É, ele bateu primeiro Mas eu bati Então, eu vou de Feral Moça E vou dar a investida Aí, se ele pôr algum Endeavor ou coisa assim Eu troco pro meu Dupla Que não tá upado nada, né? Aí, por exemplo, ele veio em Mimikill É o que que eu vou fazer aqui Vou colocar Toxapex E aí, deu brincadão Ferrotor, né? Tá Pedra de Proteção Deu Semente Vou dar Picos também Se tem algum item Pedra de Proteção Pedra de Proteção De novo É, o dele Saiu O meu tá ali Eu vou fazer o seguinte Eu vou de Dupla E dou a Desmantelar Ele vai ser obrigado A perder Eu preciso Só que ele perde O A capa Que é o que aconteceu Eu acho que na investida Eu arranco o ataque E finalizo com o outro Eu vou fazer isso Ele errou Brincalhão Agora eu vou dar Perfurar Nossa Tanca muito Eu falo pra vocês Que Mimikill Era o problema Da Feral Moça Aí, ó Fertividade Eu já falei isso Um monte de vezes Pra galera Que eu jogo Que o O Mimikill Mesmo É o maior problema Que a Feral Moça Enfrenta nesse game A não ser Que eu colocasse É Poison Jab, né? Tô vendo aí A possibilidade De fazer isso Mas não tem como A gente cobrir Ela com tudo, né? O problema é que Tá sobrando muito Mimikill E tem também O Também o Chernias Já era o Forens 12k de HP Muita coisa, viu? Uai Errei o ataque Não sei se Como é que é As coisas, né? Dá um chute de salto Aqui Eu nem sei se Ele tinha Alguma coisa Emune Mas Enfim, né? Eu tinha que Volcarona? É a Volcarona Vamos ver Agora ele ataca Por quê? Deu Real Indy, mano É Eu Pirei 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 Real Indy Essa foi Essa foi Boa Agora eu posso Entrar Com Agora eu posso Aqui o Ferrotorn Levou o dano ali Que eu vi Já era Já era Entrou punido Por tudo 8K de HP 8K de HP Acho que ele não tem Mais velocidade Que eu Vou dar Perfurar Mesmo assim Vai que, né? E por fim Morreu É Cara, eu não Não sei, mano Eu tinha que ter Um outro Pokémon Aqui pra lidar Com o Mimikill Tá difícil, viu? Porque eu não tenho Moves pra colocar Aqui nele Nela, né? Na Framosa Só se eu for Tirar Perfurar Tenso Bem que esse aqui A gente acha Ele em TN roxa, né? Então eu consigo pegar Agora esse aqui É mais raro Deixar só o corte De garganta Vou ver como que fica Porque até agora Eu não vi o perfurar Dando super effect Em ninguém Aí eu pego E coloco O poison point Que eu não tenho Aí, ó Não tenho ainda Assim que eu pegar Eu coloco Mas é isso, meus queridos Obrigado por assistir Dá like, compartilha Não se inscreva no canal Comenta embaixo O que vocês achou Vejo vocês no próximo vídeo E tchau